Queridas amigas, queridos amigos, povo de Vaza da Roça, 2020 está chegando ao final. Superamos muitos desafios, muitas dificuldades e vencemos com a garra e com a coragem que sempre tivemos. Quero desejar a cada família de nosso município e aonde essa mensagem chegar um Feliz Natal e que 2021 seja um ano de muitas alegrias, de muitas realizações. Que Deus abençoe a todas e todos. Um grande abraço da sua amiga e vereadora Joio Marris.